Custa pouco sonhar, no Paraíba Capi sua vida vai mudar, com o Paraíba Capi com apenas 2 reais, muita chance de ganhar. Essa semana são 60 mil reais em prêmios, seu carnaval com muito dinheiro no bolso, 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo e 50 mil no terceiro. 60 mil reais em prêmios num só dia. Comprando o Paraíba Capi você concorre a prêmios e cede o direito de resgate do título à Universidade Ativa para ações sociais. Paraíba Capi. Só o curso já.